Em mais uma reportagem da série sobre os 55 anos do FGTS, nós vamos mostrar como o fundo é responsável por garantir o sonho da casa própria, principalmente para a população de baixa renda. No coração de São Paulo, um cantinho preferido do Flávio. A kitnet de 30 metros quadrados, bem no centro da capital paulista, comprada em 2014 e quitada com o saldo do FGTS, o fundo de garantia do tempo de serviço. O fundo de garantia eu usei a partir do ano seguinte para fazer amortização por tempo e a cada dois anos eu repeti esse processo, o que me ajudou a quitar de forma mais rápida. Foi fundamental porque cerca de 20% do valor do imóvel foi amortizado com este fundo de garantia. Conquistar a casa própria é o sonho de quase todo brasileiro. Em plena expansão, o mercado imobiliário cresceu 26% no ano passado e deve expandir 10% a mais este ano. Segundo o levantamento do setor, o índice de intenção de compra do brasileiro, seja qual for o padrão do imóvel, está em alta, quase 30%. Isso significa que mais de 14 milhões de famílias pretendem comprar o imóvel nos próximos dois anos. Imagina se não tivesse FGTS. Ninguém ia produzir unidades habitacionais para atendimento de famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm capacidade de pagamento nas condições de mercado. Foi o caso do Alain, que aos 27 anos comprou um apartamento de dois quartos por R$ 189 mil na Zona Leste de São Paulo. Foi fundamental e até mesmo na questão do abatimento de parcelas. Então eu fiz todo o cálculo para conseguir diminuir o tempo de financiamento também. E aí E aí E aí O que é isso?